Bom dia, agora a gente vai para Arraial da Ajuda, de ônibus aqui de... A gente pega um ônibus aqui de Cabralha, vai até Porto Seguro, na rua dos... Passarela do Alco. E de lá pega a balsa, vai andando até a balsa, atravessa para Arraial, de Arraial você pega outro ônibus até chegar na cidade. É um rolê, hein? Vamos descobrir se é assim mesmo. Então agora a gente chegou na balsa, fácil de chegar, a gente pegou um ônibus, R$5 cada um, a passagem, para chegar até a Passarela do Alco. Da Passarela do Alco vai andando até a balsa, que é tranquilinho também, bem rápido, não deu 10 minutos andando. Acho que é um quilômetro. E aqui na balsa R$5,40 por pessoa. E então agora a gente está na balsa, sentido Arraial. Então a balsa é bem grandona, cabe muito carro e bastante gente. Chegamos em Arraial, a gente resolveu ir caminhando pela praia, até lá, sei lá, até onde a gente vai caminhando, para ver até onde. Ah, é, até o centro lá, na rua, muito jeito e tudo mais. Mas tem van, assim que você sai da balsa tem umas vans ali. Eu ouvi uma menina falando que era R$10,00, mas não tenho certeza. Mas enfim, a gente resolveu vir caminhando, a maré está bem baixa, está cheia de água, um aroma muito bom, cheirosíssimo. A gente está na praia de Apaga Fogo. É aqui? Era aqui e estava escrito isso no mapa, eu não sei. Informações de fontes duvidosas. Google. Google não é duvidoso, Google é 100%. E aqui a gente está seguindo o sentido Mucugeiro, um 4 quilômetros. E como a maré está baixa, a gente acha que está tranquilo de ir andando e estamos torcendo por isso. Chegamos aqui no fervo, ainda não sei que praia é essa, mas olha, tem muita barraquinha. Tem gente alugando caiaque, stand-up, bastante vendedor ambulante, então chegamos na parte movimentada, estamos no caminho certo. Agora a gente está atravessando aqui numa piscina para tomar banho, porque está muito calor e a temperatura da água está muito boa. E está bem rasinho por causa da maré baixa. Então aqui ó, piscininha de Arraial da Juta. Piscininha, só que está muito raso. Está muito raso, mas a água está quente, está gostoso, para ficar de molho assim ó. E aqui a água de coco está boa, 2 por 5 reais e está bem cheia de água. E agora a gente está aqui na rua do Mucugeiro, que falaram que é a rua mais gracinha do Brasil. Estava escrito no Google, mas está tudo meio fechado ainda, acho que as coisas começam a abrir de noite só. A gente vai andando até o final dela para ver se chega na parte histórica, lá no centrinho. Aqui ó, não lembrava a palavra, mas aqui está escrito Mucugeiro, a rua mais charmosa do Brasil. Mais de manhã, está todo mundo dormindo ainda. Aqui nessa rua, de 4 da tarde até as 2 da manhã não pode andar carro. Então acredito que nesse horário que seja o que bomba, assim. Que agora é mais assim, a loja da Havaiana, a loja de biquíni que está aberta. Os restaurantes da maioria estão fechados. Olha que parto para conseguir comer alguma coisa nesse lugar, porque é tudo muito caro, tudo cheio de peixe, de carne. Você quer pedir uma porção só de arroz e feijão. Quando o feijão não tem carne, a porção vai ser 30, 40 reais, uma porçãozinha de mandioca, de batata frita. E aí a gente veio aqui, saiu da praia, né, nesse corredorzinho. E encontrou um restaurante aqui que a moça vai fazer um prato pra gente por 15 reais. Assim, eu acho que de longe foi o pior restaurante que eu já peço. As condições higiênicas, peste, estava tudo sujo. O garfo imundo. O garfo sujo. A salada cheia de lava. Cheia de óleo, todo o canto, na cozinha, assim. Aí a salada da marina tinha uma larva. E aí você vai pegar... Isso aqui é combo. Você ganha de porco para toxoplasmose, entendeu? Mulheres que querem engravidar, vocês podem vir aqui comer. Feijão na água, o arroz... O feijão não tinha tempero nenhum, era o feijão cozido na água, tipo assim, boiando na água. Foi tenso. Não, não é questão de enjuamento, não. É que realmente estava muito ruim. O barato saiu caro. Estou aguardando a intoxicação alimentar, né? Não vai, não vai. Não vai ter chegado. E o pior é que tinha várias coisas de 15 reais na praia. Só que eu estava achando que não estava valendo a pena. Tipo um pratinho de milho, vinha pouco, 15 reais. Tinha um bolinho de aipim com carne, que o André ficou de olho. Também 15 reais. É, o acarajé, eu achei pequeno. Teria valido muito mais a pena qualquer uma dessas opções. Se você precisar. Então assim, se você vier para... Essa é a minha cara de recepção, viu? O André está super chateado. Se você vier para a Rael da Ajuda, coma na praia. Não entra nessa no beco para poder comer o ar barato não. Porque, olha... A gente está pegando a volta para ir embora agora. A gente pegou a van para voltar porque a maré já estava bem cheia. E aí está difícil de caminhar. Está vendo a maré está bem cheia. E aí a gente pegou a van, foi 10 reais. E ela sai quando lota. Acho que encape 20 pessoas. Aí estava saindo uma. Aí o cara falou, olha, vai ter gente que vai descer no centrinho ali. Então se vocês quiserem ir em pé até o centro e de lá sentar. A gente fez isso para poder ir mais rápido. Tem opção de mototáxi também. Que é 15 reais por pessoa. E aí sai a hora que quiser. Mas a gente veio de van mesmo, pegou a balsa. E a balsa não paga para voltar porque você já pagou os 5,40 na vida. Já vale para ir de volta. E essa aqui é a passarela do descobrimento. Está começando a ter um movimento agora. Finalzinho de tarde o povo está abrindo várias barraquinhas aqui. Porque quando a gente passou de manhã não tinha nada. Só uma obra ali. E eu não vi muita graça. Mas acho que de noite isso aqui deve ficar bombando. E hoje eu resolvi fazer uma panqueca aqui. Uma coisa que eu não costumo fazer muito. Então eu fiz meio intuitivamente aqui. E não sei se está ficando muito boa não. Mas vamos ver como é que vai ficar no final. Ficou com uma cara meio seca assim. Parece um bolo solado. Mas vamos ver. Bolo solado é minha especialidade. Então vamos ver se vai ficar bom. Ó, virei o outro lado. Até que está bonitinho. Parece até um desenho. Vim aqui fora mostrar na luz natural. Como ela ficou rosa. Ficou linda. Mas eu não sei o que aconteceu. Será que é uma farinha estragada? Alguma coisa errada que eu usei. Porque eu botei açafrão para ficar amarelinha. Ficou rosa. Agora eu estou fazendo aqui o recheio. O resto de carne de sódio que já estava pronta de ontem. Só coloquei um pouquinho de molho de tomate. Coloquei até numa travessinha bonita. Ficou bem bonitinha. Só queria entender porque que ela ficou rosa. Mas enfim. Vamos provar para ver se está boa. Estava almoçando e senti que eu estava sendo observado. O André estava lá fora conversando. Falei que coisa estranha. Fala aqui. Quem é você, minha filha? Quem é você? Me fala. Quem é você? Bom dia. Saindo super atrasados. Porque a gente resolveu fazer um passeio de última hora. Que sai lá de Cabralha. A gente está em Coroa Vermelha. Então a gente tem que pegar o ônibus. Chega lá em meia hora. A gente decidiu... A gente decidiu de última hora. Porque hoje era previsão nublada. E olha como está esse céu. Então a gente não pode perder a oportunidade de um passeio. Agora corre. Corre, corre, corre. Torce para o ônibus passar logo. Que a gente vai esperar ele do outro lado da pista aqui. Chegamos aqui em Santa Cruz de Cabralha. O berço da civilização brasileira. Estava escrito ali. Aí a gente fechou um passeio aqui. É 40 reais por pessoa. Mas só... Não é esse valor normalmente. Esse valor para quem está lá no camping e tal tem um desconto. Então a gente vai fazer esse passeio. Ele passa por três ilhas. E olha como está cheio aqui. Aí a gente ganhou esse cartãozinho de embarque. Daqui a pouco a prefeitura vai chamando de acordo com a cor do cartão. E a pulseirinha para dizer que a gente fechou o passeio. E a pulseirinha para dizer que a gente fechou o passeio. A água está morninha, morninha. É uma beleza. Só no vento. Uma hora que esfria depois. Mas a água está uma delícia. E todo mundo foi lá para a piscininha. Só que a piscininha está muito rasa. O melhor lugar para nadar é esse aqui do mar mesmo. Que está bem fundinho. Está muito bom. O passeio é assim. Ele sai de Cabralha. De Cabralha ele vai pelo rio. Contornando toda a região ali do Santo André. E aí ele pega para o oceano. Do oceano ele vai até Coroa Alta. Que é uma espécie de um coral. Coral, é. Que fica mais alto assim. E forma algumas piscininhas e tudo no meio do mar. É uma hora andando até lá. Aí lá fica uma hora. Nada. A água bem quentinha. Bonita ali a região. Aí ele volta o caminho praticamente volta todo para parar em um restaurante para comer. Onde tem o restaurante não tem nada. Tem um manguezal assim e tem o restaurante. O ruim é que quando é nesse tipo de passeio você é obrigado a comer nesse restaurante. Se você não tem outra coisa em volta. Então era um restaurante. Pelo menos era aquilo. Não era o prato pronto. A gente não comeria nada. Bem carinho. 75,90 o quilo. E a comida bem, mais ou menos. Para mim não tinha nada. Comia arroz, com vinagrete e uma beterraba. Tudo sem tempero. Só que lá tem uma estrutura. Tem piscina, redário, o povo ficou lá e tal. Aí depois ele vem para a Ilha do Sol. Que na minha cabeça era uma ilha. Assim, tipo uma ilha. É uma espécie de um quiosquezinho com doces. Parece uma fazenda até. É. E assim, não tem nada demais. É um espaço assim. E aí tem um local que a gente não foi ainda. Que é onde o pessoal dá uma banha de lama no mangue. Agora o André vai sentar aqui para tirar uma foto na piroga do cabrão. Senta aí na piroga do cabrão. Gostou? Ó, piroga. É língua tupi, é canoa, tá? A água já está bem assim na minha canela. Não estava muito afim de tomar banho de lama não, mas... A lama não tem como ter renatismo não. Mata tudo. É renatismo, dor no corpo, é pernichada, perna vaga. É o bom de lama medicinal na Bahia, minha sobrinha. Vem pra cá, todo mundo. Que aqui eu digo o que é bom. Ruga, estria, celulite, cabelo no careca e muito mais. Vem cá, gente. A Caetinha danada está perdendo muito aqui. Acabamos de chegar mortos, o ônibus demorou muito para passar. Demorou mais de uma hora para passar. Mais de uma hora. E tinha um cara com um van, tem bastante lotação aqui. E aí, o ônibus é 3 reais. Ele queria cobrar 20. Aí eu falei, não. Aí ele abaixou para 15. Aí ele abaixou para 10 e falou que não abaixava mais. Eu falei, não. Sou turista, mas não sou tonta. Aí a gente ficou esperando o ônibus. Mas chegamos e eu estou de certo. Agora eu vou tomar um banho e comer, que eu estou morrendo de fome. Eu vou tomar um banho e comer.